Alô pessoal que está se preparando para o concurso da Assembleia Legislativa de Goiás. Agora que saiu o edital do concurso, eu elaborei um curso de legislação, abordando toda a parte de legislação administrativa, que está prevista para todos os cargos de assistente legislativo e também de analista legislativo, daqueles dois editais, a parte de legislação administrativa, onde nós teremos seis questões sobre essas duas resoluções, essa parte vai estar abordada no nosso curso. A resolução 1073, que é por onde nós vamos começar, ela é uma resolução com 372 artigos. Nós vamos estudar todos esses artigos destacando o que é necessário para que o candidato, para que o aluno entenda o conteúdo e também destacando como que isso costuma ser cobrado em prova pela Banca Iades, que é a organizadora do nosso concurso. Eu vou dividir esse conteúdo em matérias, em grupos de artigos. Nós não vamos estudar todo ele de uma vez só. Nós vamos ir estudando por títulos, por pontos, e ao final de cada ponto, eu vou disponibilizar para vocês um simulado, com questões que eu mesmo vou elaborando, no estilo da Banca Iades, tentando adivinhar como que o conteúdo vai ser cobrado e isso também vai servindo para o treinamento de vocês. Eu vou disponibilizar para vocês no curso, além das videoaulas, também toda a legislação com quadros que esquematizam ela. Então, além de todo o texto atualizado das duas resoluções, eu vou explicando nos quadros comparativos alguns pontos, algumas diferenças, algumas situações que são importantes para a prova e esses quadros te ajudam também na hora de revisar, a lembrar e memorizar. O nosso curso, pessoal, não tem limite de acessos, então vocês podem, ao adquirir o curso, assistir a mesma aula quantas vezes quiserem, sem nenhum problema. E aí também teremos o esclarecimento de dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tenham ao longo do curso também, eu atendo vocês, geralmente no mesmo dia, no máximo no dia seguinte eu respondo as dúvidas também, para ter certeza que vocês vão estar bem preparados aí para enfrentar. Bom, pessoal, a gente tem a resolução 1073, que é, na verdade, o Estatuto dos Servidores da Assembleia Legislativa de Goiás. Tem estados que usam para os seus servidores o mesmo Estatuto que o Poder Executivo. Aqui no Estado de Goiás, não. Aqui no Estado de Goiás tem a resolução 1073, que é a chamada de regulamento administrativo, que, na verdade, é o Estatuto dos Servidores. Traz os direitos que vocês, como servidores, terão lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E também temos a resolução 1007 a ser estudada também. É uma resolução um pouco menor, que é a 1073. E a resolução 1007, ela organiza a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ela apresenta todos os setores da Assembleia, o que faz cada um. Tem lá um organograma. E também tem os cargos. Todos esses cargos, como o cargo que você está buscando bem diante do concurso, está previsto lá na resolução 1007. Nós também vamos estudá-la da mesma forma. Vamos estudá-la com uma apostila, com quadros comparativos, e também com um simulado sobre ela ao final. A ideia é que no final do curso, na soma de todos os simulados que a gente vai tendo, que tenham pelo menos 60 questões. Pode ser que tenham mais, mas pelo menos 60 questões eu comprometo a ter neste curso, 60 questões simuladas para vocês irem treinando. Porque são 6 no dia da prova. Então, quanto mais a gente treinar, melhor para chegar na prova em condições de acertar essas 6 questões que vão aparecer. Pessoal, interessante destacar quem vai fazer o concurso para procurador. Para o cargo de procurador, na parte de gestão administrativa, que são 10 questões, lá também estão essas duas resoluções. Mas, para procurador, tem outras duas resoluções que nós não vamos trabalhar neste curso. Se você está estudando para o cargo de procurador, o nosso curso também é útil, mas nesse caso não é completo. Para quem vai fazer para assistente e para analista legislativo, para todas as áreas, seja policial legislativo, seja enfermagem, seja o pessoal de analista para arquiteto, psicólogo, médico, todas as especialidades, tem a legislação administrativa, 6 questões sobre essas duas resoluções. Para quem vai fazer para esses cargos, aí sim o curso é completo. Certo? Qualquer dúvida à sua disposição, o curso está disponível lá no meu site, gustavofregapani.com. Basta se cadastrar no site, criando login e senha. Lá vocês fazem o pagamento do curso pelo PagSeguro, que é o sistema de pagamentos do UOL. Ele aceita lá boleto à vista ou cartão de crédito, que pode ser à vista ou parcelado, conforme a necessidade do aluno. E aí depois vocês vão ter acesso às videoaulas pelo site. O acesso sempre online, para você estar conectado à internet. E aí você consegue visualizar as videoaulas e consegue baixar os arquivos em PDF, que eu vou colocando as apostilas aos poucos, também com os simulados, que também vocês vão poder baixar, para treinar, testar seus conhecimentos. Os simulados esses, além de serem disponibilizados as questões, elas são corrigidas. Eu vou corrigir uma por uma das questões aqui em vídeo, para ter certeza que vocês vão também memorizar e lembrar de tudo na hora da prova. Certo, pessoal? Então é isso. Espero vocês para juntos estudarmos, para conquistar essa vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.